A Mãe Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mulher peregrina, força feminina A mais importante que existiu Com justiça queres que nossas mulheres Sejam construtoras do Brasil Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Com amor divino, guardo os peregrinos Nesta caminhada para além da descompanha Pois também um dia fosse peregrina de Belém Ave Maria 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 Legenda Adriana Zanotto